E aí pessoal, eu sou o Evesel e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje o vídeo foi uma sugestão de um dos meus seguidores lá do Instagram. Então o que que tá esperando? Segue aí e me dá sugestões de vídeos. Hoje o tema é sobre personagens frios e calculistas em livros. Lembrando que temos o botão de seja membro aí do canal. Se tu gosta dos nossos vídeos, tá sempre presente. Seja membro, isso vai ajudar demais. Também já deixa o like, já compartilha com os teus amigos, compartilha com quem gosta de literatura pra ajudar o canal a crescer, né? Crescer cada vez mais. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu vou começar com esse livro aqui porque todos, todos os mocinhos desse livro são frios e calculistas. A Revolta de Atos, né? É um livro só que ele tá dividido em três. Mas na verdade é um livro só. Eu já gravei resenha dele aqui no canal. É bem legal, apesar de meio antigo e tal. Já deve fazer um ano que eu gravei. É muito bom, cara. Eu amo esse livro. Eu me identifico muito com todos esses personagens, né? Principalmente com o Hank Riordan. Tem a Degne Taggart. Tem o Francisco D'Antonia. Todos eles, todos eles são frios e calculistas, tá? Todos, todos, sem exceção, né? Todos têm a personalidade da autora, né? Em Rand. E por si só também era fria e calculista. Muita gente, inclusive, critica esse livro por causa disso. Porque os personagens são muito autômatos. Parecem robôs. E são perfeitos. E justos. E sem sentimentos, sabe? São, cara, são muito frios e calculistas. Leiam isso aqui. Vocês não vão discordar. Eu concordo. Eu concordo. Não só pelo meme. Tipo, realmente. Todos os mocinhos são muito, sabe? Tipo, racionais. E, tipo, os vilões totalmente caricatos. Então, tipo, contrasta demais. Sabe? Contrasta demais uma coisa com a outra. Mas é muito bom, cara. Eu gosto dessa série de livros, né? Desse livro. Né? Enfim. Eu gosto muito desse box que eu tenho. É claro que eu vou trazer um livro meu, né? O Origem do Além. E o personagem escolhido é Câncer. Câncer que é meu signo também. Hum, será que eu inspirei ele em mim? Só lendo pra saber. Então, compre em loja.evzel.com. Compra aí que tem o combo também. Compra o combo que vai ganhar um super desconto, né? E o Origem do Além tá acabando, cara. Tá acabando aí. A super tiragem que eu fiz aí a nível editorial. O cara tá acabando, velho. Vocês acreditam? Muito legal. Muito legal mesmo. Então, Câncer de Origem do Além. Eu escolhi, né? Esse livro por causa deste personagem. Tipo, o plano dele é muito mirabolante. Ele calcula tudo. Do plano. Tudo pra dar certo, né? Pra... Enfim, cara. Só lendo pra entender. Quem leu já sabe. Se tu já leu, Origem do Além comenta aí. Hashtag eu já li e sei, tá bom? Porque daí eu vou saber que tu leu o livro. Bora pro próximo. Vamos trazer um pouco de Lovecraft aqui no canal. Que eu quase não falo dele. Mas eu já li bastante coisa. Eu li quase todo esse livro. E vou trazer o personagem Herbert West. Do Reanimator, né? O próprio Reanimator. O cara, né? Dispensa comentários, né? É uma história meio inspirada no Frankenstein. Onde o cara revive com um soro pessoas que já morreram. Então, tipo... Ele é muito frio calculista esse cara. Porque ele tá nem aí pros corpos das pessoas. Ele começa trabalhando numa guerra, assim. No meio de uma guerra só pra reanimar na hora. Porque tem um tempo certo. E faz todos os cálculos. Tipo, ele é realmente frio e calculista, né? Cara, é uma viagem esse conto. É o meu preferido do Lovecraft. Mais do que o chamado Catullo. Que eu acho muito bom, né? Que é o preferido de todo mundo. O Reanimator é demais, cara. É demais. Esse personagem, o Herbert West, é sensacional. O conto, ele é contado por outro cara. Que era assistente dele. Né? Que a gente acha que nunca tem o nome dele revelado. Tudo mais. E fica a recomendação de um filme que tem. Do Reanimator. Só que, tipo, é muito trash. O filme é bem trashzão. Assim, abraça aquele trash oitentista. Só que é muito bom, cara. Um dos melhores trashs que eu já vi. Então, fica aí a recomendação do filme também. Que, tipo, ele só pega o nome, tá? E, tipo, o conceito do cara reviver com uma injeção. As pessoas, tipo, é basicamente isso. Daí, põe lá, HP Lovecraft Reanimator. Tá ligado? Tipo, não tem nada a ver com a história. Só pega o nome do Herbert West. E é isso, meu. Tipo, e o conceito. Porque o resto de tudo invento, assim. Mas é muito divertido. Vale a pena. Vale a pena. Deve ter completo no YouTube pra assistir. Na boa. O conto é muito bom também. É que eu li dele. Foi o que eu mais gostei. Como eu disse anteriormente. É bastante coisa. E vou dizer, meu. Lovecraft. Eu não tô gostando, assim. Muito do que eu tô lendo. Eu li só de dois contos. De muitos que eu li dessa edição. Então, eu vou ler mais um pouco. Pra ter um pouco mais, né. Todo mundo fala. Ah, leu o Nas Montanhas da Loucura. Comecei a ler. Porque parei na primeira parte. Achei meio chato, pra falar a verdade, né. Fala. Ah, o início é chatinho. Então, vamos ver. Mas Reanimator é legal. Deve ter aí, pela internet, né. Um conto que não é tão longo quanto outros. E o ritmo é bem legal, cara. Então, fica aí. Menção a Herbert West. O Reanimator. Eu vou falar desse cara aqui. Que é o Cormoran Strike. Dessa série de livros, né. Que é Cormoran Strike. As leituras de Cormoran Strike. Não sei o nome da série de livros. Mas é o detetive do Robert Galbraith. Que é um pseudônimo da J.K. Rowling, né. Pra que lançar um livro sobre pseudônimos. Se todo mundo sabe que é ele. Tipo, quando... Antes de lançar o primeiro, todo mundo sabia. Mas enfim, né. E o primeiro livro não é tão bom assim. Mas esse livro aqui é por isso que eu peguei esse. É o segundo da série. Pra mim é o melhor, cara. O melhor. Muito bom mesmo. E o personagem, ele é bem friozão, assim. Calculista e tal. Tem um pouco mais de sentimentos. Faz umas coisas mais no impulso. Mas assim, ele é bem frio e, sabe, planeja muitas coisas. Ele tá sempre com o caderninho, anotando. Pra no fim mostrar o ponto dele. E tipo, tem o terceiro livro, por exemplo. Eu não consegui acertar quem era o super vilão. E, sabe, o principal vilão da história. Porque tem três, né. E só dá três suspeitos. E tu fica entre dois. Muito entre dois, assim. Que só, tipo, de última hora vai dar uma explicação. Dele, assim, porque aí tu pensa. Bah, não, faz sentido. Tipo, realmente o cara é muito inteligente, né. Pra chegar nessa... Nessa conclusão. Porque é bem difícil da gente adivinhar mesmo. Então, Cormoran Strike. Esse detetive aqui dessa série de livros. Publicadas por Robert Galbraith. Está nessa lista. Falando em detetive. Vocês já sabem que vem por aí, né. É claro que eu tô falando do detetive mais popular da literatura mundial. Um dos personagens mais populares da literatura mundial. Sherlock Holmes, né. Dispensa apresentações. Dispensa porquês de estar nessa lista. O cara é simplesmente frio calculista. Ele bate o olho. Ele já vê um monte de coisa. Já sabe. Começa a calcular tudo na cabeça dele. As possibilidades. As probabilidades. Tipo, o cara é uma máquina. O cara é um robô. E não poderia faltar, né, cara. O Sherlock. E algo que incrementa ainda mais, né. Essa perspectiva, né. Que a gente tem como leitores. É porque a gente tá lendo sob a perspectiva do amigo dele. O Watson. Tipo, o homem comum. Assim, né. O cara mais comum. Fica pensando. Tá. O cara, tipo, parece uma máquina mesmo. E tudo mais. E a gente vai acompanhando as aventuras dele. Ver, né. Tipo, várias maneiras como funciona. Por mais que tenha vezes que eu acho que usam muito como Deus Ex Machina. Assim, tipo, de coisas que só ele sabe. Aparece no fim da trama, né. Como solução final. Assim, ah, por quê? Por que isso? Porque o Sherlock sabia. Sabe? Tu fica, meu Deus. Tem contos que eu não tô gostando muito. Da Maratona Sherlock. Acompanha lá no meu canal Evesel. Eu tô fazendo toda a obra completa. Resenha da obra completa de Sherlock. Eu tô quase acabando esse primeiro livro, tá? Eu já li outro conto. Que é aquele do Moriarty, né. Como eu falei no último vídeo. E realmente, cara. Pô, Sherlock dispensa apresentações. O cara é foda. Muito, muito frio calculista. E não poderia faltar ele nessa lista. E agora eu acho que o personagem mais frio e mais calculista da lista. Eu deixei por último por causa disso. O protagonista de fundação. O Harry Seldon. Que é, sei lá. Acho que o meu personagem preferido de todos os tempos da literatura. E esse cara aqui, meu. Ele vai realmente calcular as probabilidades. E, tipo, vai fazer toda uma coisa misturando matemática com sociologia. Pra criar uma coisa pra salvar, tipo. A humanidade, sabe? Então, na boa, meu. Eu tô deixando um link com desconto aí pra vocês. Uma edição com capa dura. Com a trilogia completa, tá? E vocês vão entender todo o plano desse cara. E vão ver. Porque ele tá em primeiro nessa lista. Tipo, ele é o mais frio e calculista dessa lista. Sem sombra de dúvidas. É frio. E ele calcula mesmo, cara. É calculista assim, ó. Exatamente. Ele é exatamente calculista. Tipo, ele tem um plano de contenção pra uma coisa que... Que é além do que ele calculou, sabe? Tipo, é um cara muito à frente. Muito à frente mesmo. Que, resumindo. O Império Galáctico, né? Que se passa na história. Ele tá pra sofrer uma super crise que ele, né? Previu. E não é, tipo, com poderes mágicos. É só com probabilidade e com matemática, sabe? E daí... Tipo, por 10 mil anos, assim. Vai ficar uma idade média por 10 mil anos. Imagina. Mundos. Tipo, tu viajava de mundo quando tu viaja de país a país, de avião, sabe? Tu ia de nave de um mundo pro outro, um planeta pro outro. E vai caindo uma barbárie e tal. Ele prevê essa queda. E ele fala, ó. Eu tenho um plano de contenção pra esses 10 mil anos virarem apenas mil anos. Então, sigam. Sigam esse plano. E dá todas as instruções, assim, ó. E fica aparecendo em hologramas ao longo da história na boa, meu. Lê que vale muito a pena. Vale muito a pena. Leitura de primeira. Minha ficção científica preferida. Minha saga preferida de todos os tempos. Lembrando, link na descrição com desconto. Capa dura. Ilustrações coloridas. Sério. Edição luxuosíssima, cara. Vale muito a pena ler isso aqui. Ainda mais porque vai ser em série agora, né? Por mais que tenha umas diferenças aí na série, que eu também comentei lá no meu canal Ivesel. Principalmente coisas que estão me assustando, assim, de usarem alienígena e tal. Acho que vai ser boa a série, né? Vai sair pela Apple Plus. Então, vamos ver. Vamos esperar que provavelmente vai ter aí resenha aqui no canal desses episódios também. Porque eu sou muito fã dessa série. Vocês conhecem outros personagens frios e calculistas em livros? Então comenta aí, cara. Eu quero saber. Foram esses que, batendo o olho aqui na minha estante, eu peguei, assim, e falei, ah, não, preciso falar desse, preciso falar desse. E me veio na cabeça, sabe? Provavelmente esqueci muitos, tá? Até porque não quero gravar um vídeo, sei lá, de meia hora só falando de personagens, né? Se gostou, pede parte 2 e tudo mais. Compartilha, que aí vai ter mais. E comenta, cara. Comenta. Vamos engajar o canal e vamos também me seguir aí no Instagram, tá? Porque eu respondo todo mundo. Se quer os meus livros autografados, manda direct. Eu respondo. Respondo todo mundo. Quer ter uma dúvida, quer dar sugestão de vídeo, manda por lá que eu vou estar falando contigo, beleza? O vídeo foi esse. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau.